MÚSICA Táxis que arranha o seu serviço 24 horas por dia, sempre disponível para si, a qualquer momento. Possuímos 3 táxis, de 5 e 9 lugares, para o melhor servir. O Nortada Aventura promoveu, no último fim de semana, 2 dias de muita diversão, proporcionando batismos em diversas modalidades. As expectativas foram ultrapassadas, provando mais uma vez que a Mortosa tem o melhor spot para desportos aquáticos. Adriano, temos aqui hoje à manhã o Nortada Open Day 100% Mortosa, relicalismo ao máximo. Sim, foi uma iniciativa nova, que já há alguns anos estava para fazer. É uma atividade de batismos de tudo o que nós aqui fazemos. Vamos fazer kitesurf, windsurf, paddlesurf, equitação, saltos de cama elástica, windsurf, passeio de bicicleta, slide, rapel, por aí fora. Tudo o que nós fazemos no dia a dia com clientes, abrimos hoje a um preço quase simbólico, com jantar incluído, aqui à população da Mortosa. E a adesão foi fantástica. Nós na primeira semana enchemos, nós pusemos o limite de 50 pessoas e automaticamente, acho que nos 3 ou 4 primeiros dias, ficamos com as inscrições completas e com lista de espera. E estamos muito satisfeitos e as condições atmosféricas estão mesmo a ajudar. Pouco vento, hoje, contrariamente ao normal, não queremos muito vento. Está perfeito, água quente, muito calor, está tudo a 100% Mortosa. E amanhã é para andar de bicicleta, não é? Amanhã o dia é para relaxar com um passeizinho de bicicleta, aqui pelos percusos da cicloria e acho que vai correr muito bem. Eu não queria deixar de agradecer à Câmara Municipal da Mortosa porque sem o apoio financeiro que eles nos deram para a organização específica desta atividade, tinha sido impossível fazê-lo a este preço. Muito obrigado e estamos aqui para continuar a fazer eventos que promovam as nossas atividades e, sobretudo, a Mortosa. E dentro de 3 semanas vai ter aqui um mega evento, já para os alunos de alguma coisa? Sim, dentro de 3 semanas, no dia 3 e 4 de agosto, vamos ter aqui um festival de kite e de atividades aquáticas. Uma coisa, um evento que vai ser organizado em coordenação também com uma equipa de Lisboa, ligada ao marketing e aos média, que já o costuma fazer em Lisboa e nos convidaram para fazermos uma segunda edição desse evento aqui na Mortosa porque, de facto, gostam da forma como nós organizamos todos os eventos que aqui fazemos relativos ao kite e as condições que oferecemos são fantásticas. Então, eles aproveitaram este ano, vai haver dois Kite Cross Festival, um no Seixal e outro na Mortosa. Vai ser um evento muito grande, com muita gente de todo o país. Mas esperemos aí, sim, que esteja muito forte para dar muita cor aqui às águas da Ria. Muito bem. E nunca é demais a gente realçar que a Mortosa, estes dois barinhos, têm o melhor spot do mundo para isto. Têm o melhor spot do mundo. Eu já venho para aqui, seguramente, há 25 anos, usufrui do spot. Mas dias como o de ontem, em que nós estivemos a treinar, nós vamos agora ao Europeu, tivemos o melhor dia de kite de toda a minha vida e eu já viajei muito. Eu estava eufórico a fazer kite à porta de casa, num sítio onde faço todos os dias. Isto é fantástico. É fantástico. E na Hortada sempre a abrir. Sempre a abrir. Olá, eu sou o Júlio Quirruela, da Frutaria do Bunheiro. Temos alface, couve, várias hortícolas para venda. Também temos preço para revenda. Quem tiver interessado, agradeço que nos contactem. Obrigado.